Gente, vem comigo aqui porque a criminalidade não para. Falando da criminalidade no interior, eu vou ao vivo agora com ele, Oliveira Júnior, mais uma vez. Ele traz informações de mais uma execução na cidade de Campo Novo do Paracis. Oliveira, me diga aí, parece que essa vítima, ela foi morta enquanto dirigia. É isso mesmo? Bom dia mais uma vez aí. É isso mesmo, René. Um homem identificado como José Valdir de Lima, de 46 anos de idade, foi assassinado com tiro no rosto durante a madrugada dessa segunda-feira no bairro Jardim das Palmeiras, em Campo Novo do Paracis. Informações registradas no boletim de ocorrência apontam que a vítima foi atingida por um disparo de espingarda quando estava dentro do seu veículo e trafegava na rua Rochinol, no bairro Jardim das Palmeiras. Isso por volta da meia-noite e dez, zero hora e dez minutos da madrugada. Após o crime, o suspeito, ainda não identificado, fugiu em um veículo cobalt de cor prata e ainda não foi localizado pelas autoridades policiais. O homem chegou a ser socorrido com vida pela unidade do SAMU, mas morreu antes de chegar ao hospital na cidade de Campo Novo do Paracis. As informações do boletim de ocorrência apontam para uma possível motivação passional. Todos os fatos estão sendo apurados pela Polícia Civil e em breve teremos novidades sobre este assassinato em Campo Novo do Paracis, que vitimou José Valdir de Lima, 46 anos de idade, enquanto estava dirigindo o seu veículo e foi morto com um tiro de espingarda, René. Obrigado, Oliveira. Obrigado. Parabéns aí pelo trabalho, mas é impressionante, né? Ah, qual a suposta motivação do crime? Crime passional. Deve ter mexido com a mulher de alguém ou ex-mulher de alguém, porque o que mais tem é homem e mulher que não aceita separação. Uma besteira, né? Uma besteira, porque eu só tive ligado no cordão umbilical enquanto estava no ventre da minha mãe, Dona Maria de Lourdes, que está nos assistindo. Beijo, mãe. Beijo, pai. Está assistindo. Todo dia ele assiste aqui através do Facebook. Então nós só temos essa ligação enquanto estamos no ventre materno, que é a ligação no cordão umbilical. Cortou, irmão. É cada um por si. Essa é a realidade. Não deu mais? Vai embora. Ah, mas a minha mulher está se relacionando, ex-mulher, né? Se relacionando com outro. Seja feliz. Siga a tua vida agora. Tirar a vida de outra pessoa e acabar com a sua também? Será que vale a pena? Essa é a interrogação que a gente faz aí.